E o clima, meu fio, no voinho não tá bom não, viu? A gente fez um vídeo ontem e vamos complementar hoje. Meu Deus do céu, peraí, 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 começou com... Vamos lá, começou com Moringa, depois passou pra Barroca, depois passou pra Guto e depois agora Mancini. De janeiro pra cá, de janeiro até setembro, são quatro técnicos. Quatro técnicos esses que tem uma historinha no futebol brasileiro, vamos dizer assim. Barroca, tem, tá ali sempre lembrado por times de menor expressão. O Guto Ferreira sempre estava nas melhores praças, até em Série A, né? Não com times considerados, mas começou o ano no Goiás. O Gustavo Mourinho, né? Terminou a temporada, livrou no mercado, tinha sido demitido do Curitiba no começo do ano. Ah, vou agora que iniciar aqui pelo Ceará. Iniciou pelo Ceará o Gustavo Mourinho. Foi até a final da Copa do Nordeste. Mas quem foi campeão foi o Eduardo Barroca na Ilha do Retiro. Veio agora o Wagner Mancini. E o Wagner Mancini é um técnico que estava jogando Série A por muitos anos aí, né? Antes de sair, antes de ter demitido do América Mineiro, vinha sendo, sim, técnico do América Mineiro. Só que aquele técnico que não se confia em trabalho dele, não só em campo, mas fora dele. Por exemplo, ah, tô no Ceará aqui, tô bem. Chegou uma proposta do Cruzeiro, ele vai-se embora rápido. Foi assim com o América. Chegou pra proposta do Corinthians, ele foi e voltou pro América. Foi demitido do Corinthians, voltou pro América. Chegou pra proposta do Grêmio. No ano que o Grêmio caiu, ele deixou o América e foi pro Grêmio. Rapidamente já volta pro América. O América não tem um amor próprio, né? Viu que ele queria ir e foi e pode ir sempre. Só que o Gustavo, ó, o Wagner Mancini, gente, ontem na derrota de 4x1, porque o voinho levou de 4, sem pena, sem dó nem piedade do Novo de Santino, de Dudu Batista, de Eduardo Batista, né? Aproximando ainda mais, né? O G4, ou melhor, afastando ainda mais e atolando ainda mais, né? O Ceará, dentro do seu campeonato, que nesse momento, de jeito nenhum e de maneira nenhum, é disputar o acesso do Campeonato Brasileiro pra Série A, ele discutiu com o goleiro Bruno. Bruno que vinha fazendo boas partidas, só que levou 3 gols só no primeiro tempo. Eu nem vi os gols. Todos os gols. Vi os gols, vi dois, né? Não foi tanta falha assim do Bruno, mas foi cobrado, né? Algum posicionamento ali, do Wagner Mancini, pá. Ó, Bruno, o que é que tá acontecendo? E aí, os dois discutiram. O Bruno não gostou do questionamento de Wagner Mancini no intervalo do jogo, porque o time sai perdendo de 3x0 no primeiro tempo, no intervalo. É tchau pro louro, irmão. É tchau pro louro. Louro, louro. Vou indo para o de 4, louro. Entendeu? É muito complicado. E o Bruno não gostou, né? Aí, cobrou também, questionou o Wagner Mancini. E o Wagner Mancini se exaltou, né? No vestiário, no primeiro tempo. E não trouxe o Bruno, o goleiro Bruno Esnáutico. Lembra? Tava na série D do Campeonato Brasileiro. Não trouxe o Bruno pro segundo tempo. Então, ó, eu vou dizer uma coisinha a vocês. O clima já não tá bom pela classificação, pela tabela. Muda de técnico quatro vezes no ano. O último que chega vem com pelo menos uma paz. Vinha de dois jogos vencidos, ganhos, né? Dois jogos em sequência, bem. Vamos pro Horizontino com tudo, vamos com raça. Passa por esse jogo o nosso campeonato, a nossa luta. A gente ainda dá, a gente dá. Wagner Mancini disse. Não, a gente acredita ainda. É por isso que eu vim pra cá. Tem que ganhar sete, oito, nove jogos aí ainda. Enfim. Deu em quê? Na minha opinião, pode rachar ainda mais o elenco. Por causa de uma figuração meteórica. Que caiu dentro do vestiário do Ceará. Em Novo Horizonte. Após tomar de três a zero só no primeiro tempo. O jogo acabou com quatro a um. Pra mim, é goleada. Pra mim, o sarrafo tá muito alto. De um G4 pro time do Ceará. Que tem confronto ainda dentro do Castelão ou do PV. Não sei ainda qual vai ser, onde vai ser esse jogo, local da partida. Mas tem confronto com o esporte. E com esse esporte, que hoje tem cinquenta pontos. Que joga com o vice-lanterna sábado. Pra vencer e ir pra cinquenta e três pontos. E ficar aí a mais ou menos quatro vitórias de subir. Tá? O esporte hoje tá cinco vitórias de chegar a sessenta e cinco pontos. Se a gente tem ali como um ponto ali, uma pontuação bem média dos últimos anos. Mas ouçam agora o que o Wagner Mancini colocou. Teve briga, teve discussão. E não votou não. Porque Wagner Mancini manda. Ô meu Deus, coitado do vovô. Que pena. A substituição do Bruno se deu no intervalo. Em função de uma cobrança que eu fiz ao atleta. O atleta acabou não aceitando bem. Houve um desentendimento. Coisa que acontece no futebol. Ainda mais dentro de um vestiário. Onde a gente vinha de uma derrota. Naquele momento que nos abalava. Então, em função disso, eu fiz a troca. A opção foi minha. E a mudança pelo André. Já no início do segundo time. É impressionante, né? Como a maré de má sorte. Ela invade um time. Invade. Assim. Mas a culpa é de quem? A culpa, pra mim. Da sua maioria. Da sua maior parte. É da diretoria do Ceará. É da diretoria do presidente do Ceará. Trocou de presidente. Enfim. Cara, assim. O planejamento do Ceará pra esse ano não foi de todo ruim. Contrataram bem. O começo do ano do Ceará. Vinha sendo muito bom de contratações. Inclusive, tiraram um jogador que tava muito certo com o esporte. Que foi o Kaique Volante. Tava muito certo com o esporte pra vir pra cá. O Ceará deu um chapéu. O Jean Carlos deu um chapéu. Também veio. O que o Ceará vai ter esse ano? Qual era o principal objetivo do Ceará? Voltar pra Série A. Voltar pra elite do futebol brasileiro. Isso, quem dizer que não é, é. Entendeu? É. Não adianta ficar retado comigo, não. O torcedor do Ceará, às vezes, que me estuda as coisas. Tem que ficar retado com o teu time, irmão. Porque se o teu time não estivesse nessa situação, a gente não tava falando aqui. E hoje, a gente olha pro lado, olha pro outro e vê o Ceará com 41 pontos e o primeiro do G4. O último do G4, que é o primeiro, né? Vamos dizer assim, o novo horizontino que venceu o Ceará ontem, tem 48. Então, a diferença é sete pontos. Sete, ué? Sete, ué? Sete pontos. Então, são sete pontos que o Ceará tem que ganhar duas. Duas. Três pra passar e fica com dois pontos. E torcer pro novo horizontino hoje, que é o quarto colocado e deu um dele ontem, perder três. É muito complicado. É um ponto de corte muito difícil. É esdrúxulo. É esdrúxula, não é verdade? A campanha do Ceará na Série B. E já era. Fica mais a ser, porque agora só falta nove jogos. O Ceará, de média, tem que ganhar mais oito. E torcendo contra, pra os adversários não pontuarem e tal. Próximo jogo era fora de casa contra a Chapecoense, que disputa rebaixamento. Time S é do Claudinei Oliveira, do Bruno Nazário, que o Sport empatou em um a um. Mas o time ainda era do Gilmar Dal Pozo, lá na Arena Condá. Então, hoje, dá pra gente detalhar aqui que o Ceará é um time de Série B. Vai jogar a Série B de 2024, por incompetência. Por incompetência de seus gestores, por incompetência de jogadores que não podem tirar a culpa, não. São um elenco muito bom. Elenco muito bom. Era pra brigar por título. Teve a confiança total quando venceu o Sport na Ilha do Retiro, nos pênaltis, na Copa do Nordeste. Já tinha começado a Série B e ia começar mais ainda agora. Só focado nela. E foi essa vergonha. Porque se eu fosse torcedor do Ceará, eu estava gritando que era vergonha, vergonha, vergonha. Mesmo que não adiantasse. Porque não adianta, né? A gente falando aqui não adianta. Mas é uma vergonha total. E fica na Série B o Ceará pra 2024. O cheiro no coração, o Ceará. Tenha cuidado. Porque ano que vem, vem gente alta aí. Patente alta disputar a Série B. Vem América, vem Vasco. Vem Coritiba, SAF. Vasco, SAF. América organizado. Podendo virar SAF também. Tá disputando ali Bahia e Santos pra cair junto com Goiás. Olha, vem gente... Vem padrão alto pra essa Série B de 2024. Cheira um abraço porque aqui eu não vou estar não. Não.